Atenção Araçais, dia 5 e 6 de agosto, sábado e domingo, Mega Feirão Ortobom. Preços jamais vistos na cidade de Araçais e região. Vamos estar localizados aqui, na Feira de Araçais. Grande oportunidade para você fazer a troca do seu colchão e da sua cama. Vamos estar esperando você! Sonho e sono colchões!